Oi, oi, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas para você, estudante do oitavo ano, vigésima aula, aula de número 20, que bacana, hein? Que massa! Bom, a gente já tem então aí uma longa trajetória de aulas, né? E claro que você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, né? Professor de matemática, que vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, que tem pele branca, cabelos pretos, está vestindo nesse momento uma camisa branca e por cima um jaleco que também é branco e atrás o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, nossa queridíssima e maravilhosa princesa do sertão, tá bom? Bom, e o que a gente tem para essa aula? Na aula anterior a essa eu havia dito para você que a gente iria continuar falando sobre números reais e as suas representações, tá? Então a gente vai continuar lembrando também de coisas que a gente viu na aula anterior, tá bom? E aí a gente vai fechar um pouco, né? Do conhecimento sobre os números reais, números reais que fazem parte do mundo real, esse mundo que nós vivemos e que surgem situações onde vai aparecer sim números reais no nosso dia a dia, tá bom? Para isso a gente vai para a nossa lousa digital, nosso quadro virtual, enfim, tirando essa tela e colocando a outra tela aqui que vai aparecer para você já já e aí a gente faz a coisa acontecer, tá bom? E aí eu já vou lembrando para você, né? Na aula anterior a essa, o que é que nós vimos? Nós vimos que os números reais, né? A gente viu duas formas de representar um número real, pronto, vamos organizar o pensamento. Uma forma é o número natural, né? Os números naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar. Esses números são chamados de números reais, os números naturais são números reais. E a gente viu também que outra forma de representar números reais é através dos números inteiros, que é quando a gente pega os números naturais e junta com aqueles números negativos, aqueles que tem um sinalzinho de menos na frente, tá bom? É outra forma de representar os números reais, que é usando números inteiros, tá bom? Então, continuando a partir de agora, porque a tela já está aí para você, ó, mais uma situação. Essa situação é uma situação que vem lá do Enem 2020, um pedacinho só de uma questão que estava lá, o Exame Nacional do Ensino Médio, que eu expliquei um pouquinho para você do que se trata esse exame na aula anterior, certo? E nessa questão 148 do Caderno Amarelo diz o seguinte, ó, a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito, né? Ficou juntinho aqui, mas não tem problema, a gente separa, ó, ao descrito na lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, tem outras palavrinhas juntinhas aqui, a gente separa? Observa-se, para cálculos das dimensões, será tomado por base a largura, será tomado por base a largura, eu achei outra coisinha aqui para a gente separar, normal, acontece e a gente corrige. Dividido-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo, tá? Uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Um, né? O comprimento será de 20 módulos. 20 tá grifado, 20 é número, 20 dá para contar, 20 é número natural, 20 é número real, a gente já viu isso, certo? 2, a distância dos vértices do losango, que é a parte de amarelo na nossa bandeira, ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. 1 módulo e 7 décimos é o número 1,7. E esse número agora, ó, não é natural, porque esse número a gente não usa para contar, não é inteiro, porque não é negativo e não é natural. Que tipo de número é esse que tem vírgula? Veja que o outro aqui, ó, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. 3,5 também não é natural, 3,5 também não é inteiro. 3,5 e 1,7 são chamados de números racionais. E eu vou te explicar por que números racionais. Racional vem de razão. Razão em matemática tem a ver com fração. Então, números racionais são aqueles números que nascem de frações. E geralmente, quando nascer de frações, esses números podem ter vírgula. A gente também conhece esses números como números decimais. O que são números decimais? Números que têm vírgula. E esses números racionais, que são números que tem, que nascem de frações e podem ter vírgula, são chamados de números racionais. Vamos colocar isso. Olha só. números que surgem de frações e podem ter vírgula. Por que podem? Porque nem sempre o número que vai surgir da fração vai ter vírgula. Por exemplo, aqui o número 20, que eu grifei aqui, eu não tenho vírgula. Mas ele é racional, porque ele pode surgir de uma fração. Além de já ser natural, porque é um número que a gente usa para contar também. Então, deixando isso aqui registrado, já vimos o que é um número racional. O que a gente precisa agora dizer o seguinte, é que os números racionais, esses que nascem de frações e que podem ter vírgula, como esses que estão grifados aqui na situação do Enem, são números racionais. E esses números racionais são números reais. E aí você pode pensar agora o seguinte, professor, na última aula o senhor disse que os números naturais é uma forma de representar número real. O senhor disse que número natural está dentro do número real. O senhor disse que os números inteiros é uma forma de representar números reais. O senhor disse também que os números inteiros estão dentro dos números reais. O que o senhor está querendo me dizer agora é que os números racionais estão dentro dos números reais. É como se você pensasse em caixas. Você tem uma caixa que essa caixa simboliza os números reais e dentro dessa caixa dos números reais você joga uma outra caixa que simboliza os números racionais. E vamos colocar isso aqui de vermelho porque é importante a gente saber que os números racionais são números reais. Tá? Ah, professor, então, números que têm vírgulas são números reais são números reais. Tá? Que pode ser assim decimais exatos como esses ou pode ser aqueles que depois da vírgula os algarismos se repetem infinitamente são as chamadas dízimas periódicas. As dízimas periódicas também são números racionais e se as dízimas periódicas são números racionais vão ser números reais. que eu posso te deixar como indicação o seguinte faça uma pesquisazinha sobre dízimas periódicas e você vai ver que esses números são incríveis. Tá bom? Beleza? Então já temos até então uma forma de representar número real com números naturais. Uma outra forma de representar número real com números inteiros. Uma outra forma de representar número real com números racionais. só falta agora um tipo. E aí eu trago para você uma curiosidade numérica. Você conhece o número pi? Esse número ele é fantástico. Esse número chamado pi ele é representado por esse símbolozinho que está grifado de vermelho aqui que é um símbolo grego. Um símbolo usado para representar o número pi. E esse número pi é um número que tem vírgula que tem vírgula só que depois da vírgula existem infinitos números e não tem repetição nesses números. São as dízimas não periódicas. O que é uma dízima não periódica é quando após a vírgula se repete infinito aliás, se repete não. Aparecem infinitos números e não há repetição nesses números. Aqui dentro desse quadro amarelo talvez não esteja bem visível mas está escrito aqui o valor de pi até a sua centésima casa decimal. Ou seja, depois da vírgula existem cem algarismos cem números que não se repetem. Uma boa indicação é você também fazer uma pesquisa sobre o número pi mas eu trago aqui uma curiosidade um pouco sobre o número pi. Uma das definições para o pi é que ele é um número irracional e o que é um número irracional não pode ser obtido pelo quociente de dois inteiros dado pela relação entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. É o perímetro de uma circunferência comum de diâmetro. Enfim, existe aqui nesse textinho algumas informações importantes sobre o pi que eu já disse e já deixei indicação para você fazer uma pesquisazinha rápida. Mas veja que apareceu aqui o número irracional. Os números irracionais são os números representados pelas dízimas não periódicas. Como eu já falei, aquelas dízimas, aqueles números que tem vírgula e que depois da vírgula existem infinitos algarismos e esses infinitos algarismos não se repetem, não há uma repetição, não há um período. E o que eu estou querendo dizer para você? Que o número irracional ele também é um número real e a gente vai deixar isso registrado. Olha só, números irracionais. Beleza. Números irracionais. Vamos deixar registrado porque quando a gente anota a gente consegue assimilar aquilo que a gente quer aprender. E o que são os números irracionais? Representados pelas dízimas não periódicas. São aquelas, olha aí eu dizendo de novo a mesma coisa, que aqueles números que tem vírgula, mas que depois da vírgula os números que aparecem infinitamente não há repetição. prontinho, puxa pra cá, representados pelas dízimas não periódicas. E vem aquela observação que os números irracionais os números irracionais são números reais. reais. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor está querendo me dizer então que os números irracionais sendo números reais, eles são números que estão dentro dos números reais, estão dentro do conjunto dos números reais. Exatamente, é isso que eu estou querendo lhe dizer. Dentro do conjunto dos números reais está está os números irracionais. Mas professor, eu ainda estou confuso com essas coisas sobre números reais. Pronto, se até aqui você não conseguiu pegar muita coisa, agora você vai pegar, que aqui a gente vai organizar as ideias. Olha só, tudo que estiver de verde são os números reais. Então, lá da aula anterior a essa a gente viu, dentro desse conjunto dos números reais, estão os números naturais, é o de amarelinho aqui, ou seja, uma forma de representar número real é através do número natural. A gente viu também que os inteiros estão dentro desse conjunto dos números reais, que é o rosa aqui, e dentro do rosa tem o amarelo que é os números naturais, porque eu falei com vocês o seguinte, que os inteiros é formado pelos naturais, então os naturais estão dentro dos inteiros, e os negativos, tá? E a gente viu nessa aula que dentro dos reais estão os racionais, então o racional, o número racional também é uma forma de representar número real, e dentro do racional a gente tem os dois outros que a gente estudou antes, que a gente viu antes, que é o número natural, que é o número inteiro, como assim, professor, um número racional ele é natural e ele é inteiro, ele pode ser inteiro, agora a gente não pode dizer que o inteiro ele é racional ou que o natural ele é racional, tá? E um conjunto que fica fora desse grupinho aqui, mas que é real, está dentro do conjunto dos reais, está dentro, olha a bolinha verde dentro da, aliás, olha a bolinha laranja dentro da, aqui da, dessa figura toda verde, é o conjunto dos irracionais, tá? Ou seja, vai representar número real, né? Tem a representação do natural, do inteiro, do racional e do irracional, certo? Então, ou seja, ah, professor, de uma forma resumida, professor, números reais são todos os números que eu já estudei, e não é isso? Exatamente, todos os tipos de número que você já estudou até aqui no nono ano são números reais e esses números, volto a dizer, eles fazem parte do mundo real, eles fazem parte de situações que cercam o nosso dia a dia, tá bom? Beleza? Então, essa aula não teve cálculo, não teve nada, só foi para entender que os números reais existem, né? E que há formas aí de representar eles, tá bom? Vamos tirar essa tela, vamos voltar para aquela tela inicial e aí a gente finaliza essa aula. Olha só, já deve estar aparecendo aí para você. Curtiu? Eu espero que sim, tentei dar o máximo de mim aqui, com muita paixão para tentar te fazer entender o conteúdo dessa aula e o que é que foi importante nessa aula? Perceber que existem os números reais em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, existem sim, e identificar as representações dos números reais, desde os naturais até os irracionais, como a gente viu nessa aula e na aula anterior a essa, tá? Mas, acaba essa aula, você pode continuar aprendendo e é para isso que eu vou deixar um link aí, vai ficar um link na descrição dessa aula, onde você vai poder acessar um jogo, um quiz, o que é um quiz? É um jogo com perguntinhas e essas perguntinhas vão trazer aí coisas sobre os números reais, olha só, e eu vou mostrar para você clicando aqui, quando você clicar, vai aparecer esta tela e basta você dar um start, dando o start aparece uma pergunta e aí aparecendo essa pergunta existem opções de resposta, você escolhe, aqui em cima vai contando um tempo, diminuindo, quanto menos tempo você acertar a pergunta, mais pontos você faz e aí, sei lá, vou colocar essa, errei, tá vendo? tá, e aí ele vai mudar para uma outra perguntinha, né? Pronto, e assim sucessivamente, brinca com isso, tem coisa legal aí que é para você praticar um pouco, né, sobre essas formas de representar números racionais, valeu? Bom, então a gente fica por aqui, aguardando a nossa próxima aula, desde já até a próxima, né, bye bye, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução, valeu?